NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Eu fiquei pensando, sabe, vindo para cá, como é que o Giovanni começaria uma conversa dessas, né? E eu vou... Ele era um acadêmico, mas nunca deixou de ser um político. E eu acho que ele se dirigiria a esse público que nós temos aqui hoje, falando o seguinte. O país hoje está passando por um momento difícil. E eu queria passar uma mensagem para os jovens que estão aqui. Há três semanas atrás, eu estive em Vitória, no Espírito Santo, num encontro grande, aproximadamente umas 500 pessoas, promovido pela Faculdade de Direito de Vitória. E eu fiz uma pergunta para o público, que foi a seguinte. Quantos de vocês têm mais de 30 anos? Devia ter uns 10 a 15 que tinham mais de 30 anos. Aí eu perguntei, quantos de vocês estiveram na rua, nas manifestações contra a presidente Dilma? Muitos levantaram a mão. E eu disse assim, Pedro, vocês sabiam que pela primeira vez, em 515 anos, o Brasil atingiu 30 anos ininterruptos de democracia? A idade que a maioria de vocês não tem. Isso aí é uma conquista que vocês não se deram conta ainda. E essa mulher foi eleita democraticamente pelo povo. Pelo voto popular que nós conquistamos, com luta, com sangue, que o Paranaguá aqui lembrou agora. Essa universidade aqui, como tantas outras, era uma universidade tomada pela ditadura militar. O país era tomado pela ditadura militar. Essa universidade de Brasília, que hoje nos orgulha de ser a décima universidade da América Latina, ela conquistou isso agora há 15 dias, no ranking mais importante do mundo, de mais de 1.200 universidades de toda a América Latina, cinco são brasileiras entre as dez primeiras. A USP, a Unicamp, a Federal de Minas Gerais, a Federal do Rio Grande do Sul e a UNB. A UNB andava em 26º lugar, baixou para 17º, e hoje nós estamos em décimo. Eu tive, semana passada, na Costa Rica, a primeira coisa. Pô, a UNB é a décima universidade da América Latina. Isso é um orgulho muito grande para todos nós. Aqui dentro, até 1985, o reitor era um capitão de Mar e Guerra. O Paranaguá lembrou bem, foi um dos fundadores e presidente do nosso sindicato dos professores aqui, naquela época. Foi uma época muito dura. Então, essa conquista da democracia, e eu estou lembrando isso por causa do Berlinguer, ele foi um homem que sempre lutou pela democracia, pelos direitos humanos, pelo direito de ir e vir, e era um homem de diálogo, um comunista, ateu, mas um homem de diálogo com todas as crenças, com todas as ideologias e com todas as ideias. Sempre aberto ao diálogo, à conversa, à negociação. No campo da saúde, no campo das ideias, em todos os campos. Então, eu queria deixar esse registro, de que pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos tendo 30 anos de paz, de uma democracia ininterrupta, que querem interromper também na Venezuela, uma direita sangrenta, que durante 520 anos, explorou o povo pobre da Venezuela. Agora, vem lá duas senhoras, de famílias oligárquicas da Venezuela, que massacraram o povo, a vida inteira da Venezuela, querer se fazer de vítima, com meia dúzia de senadores incompetentes brasileiros, se botando lá como vítimas, mentirosos, porque não foram impedidos de nada, foram covardes, porque ficaram com medo da manifestação popular do povo da Venezuela, que está com o governo. O povo pobre da Venezuela está com o governo, como o povo pobre brasileiro está também do lado do governo. Estamos passando um momento de dificuldade de acomodação. Quase 40 milhões de pessoas saíram das classes D e A, estão na classe C. E nós estamos reacomodando o sistema de saúde, o sistema educacional, o sistema de transporte, porque mudou demais o país em muito pouco tempo. Isso aconteceu tudo num lapso de 12 anos. Então é natural. O país está produzindo menos carros, e a Globo mostra isso todo dia. Que bom que está produzindo menos carros. Tem que fazer ferrovias, tem que ter mais ônibus, tem que mudar o modelo. Que bom que está produzindo menos carros. A Globo, ontem e ontem, estava mostrando o quê? Estava mostrando casas, do Minha Casa Minha Vida, que não foram terminadas. Lá em Cariacica, no Espírito Santo, mostrou mais não sei o quê. Quanto por cento dessas casas não estão terminadas? Menos de 10%. Mas não mostra as 90% que estão terminadas. e que mudou a vida de milhares e milhares e milhares de brasileiros. Anteontem, nós estávamos terminando, vamos terminar semana que vem, o Paranaguá, a Genor e Roberto fizeram parte, eu quero aqui agradecer publicamente, de uma disciplina obrigatória que nós temos no programa de pós-graduação em bioética da UnB, que chama-se Bioética e Saúde Pública, que nós mudamos esse semestre a programação. Então, nós fizemos dois blocos, sete conferências e sete seminários. As sete conferências foram com ilustres conferencistas, quais os três que eu mencionei, cada um nos presenteou com uma conferência, além do Francisco Campos, além do Jair Nilson, que veio da Bahia. Então, os nossos alunos foram beneficiados, assim, com um presente extraordinário. E depois, sete seminários. Um dos seminários foi sobre Berninguer. Ontem, nós fizemos um seminário sobre dois proeminentes filósofos estadunidenses, John Rawls, que tem o princípio da justiça, e Norman Daniels, que é um filósofo que aplicou as ideias de John Rawls à saúde pública, nos Estados Unidos, em Harvard. E aí, os nossos alunos puderam se dar conta de como o sistema de saúde brasileiro é generoso, como ele é maravilhoso comparando com os outros. Então, o John Rawls é um exemplo para o mundo de avanço. É um avanço no atraso. Ele é um avanço para o liberalismo. Estive semana passada na Costa Rica, na Universidade Técnica da Costa Rica. A Costa Rica é um país com 3 milhões e meio de habitantes e é um país interessante, porque é um país que não tem exército. Pouca pobreza, onde a água é pública, o telefone é público. Fizeram uma plebiscita nacional, não aceitaram o TIM, o OI, essas coisas todas. O transporte a público é uma maravilha. Imagina. E agora, a esquerda está no governo. A esquerda é um centro-esquerda que eles têm lá. Os Estados Unidos entrando fortemente, eles resistindo. Tem três universidades públicas. A Universidade da Costa Rica, a Universidade Nacional, e agora criaram, e o ex-ministro da Educação, que criou essa universidade, estava lá nos debates que eu participei, criaram uma Universidade Técnica Nacional, com cinco campos no país, só entra nessa universidade pessoas de baixa renda que vêm de escola pública. E eu fiquei lá três dias com eles discutindo. Uma maravilha. Uma maravilha. O professor que coordena toda a área de humanidades é um ex-padre dominicano, um amigo pessoal do Leonardo Boff, uma figura extraordinária. Esse professor, que é uma pessoa de uns 50 anos de idade, ele, quando dominicano, ele foi fazer um trabalho em Syracuse, que é uma cidade do estado de Nova York, nos Estados Unidos, como padre dominicano. Syracuse é uma cidade, é um lugar que floresceu, durante o começo do século XX, com um grande polo industrial dos Estados Unidos, e que hoje está em decadência, porque as indústrias de lá migraram para a Coreia, migraram para a Singapura, para Hong Kong, para esses lugares todos. Então tem uma grande quantidade de pobres. E os padres dominicanos, todas as manhãs, faziam um café da manhã muito forte, exatamente para esses pobres poderem passar o dia. E ele disse que aí ele ficou impressionado, porque ele achou que os pobres eram hispanos e negros. e não eram hispanos e negros. Os pobres eram brancos estadunidenses, que eles escondem de nós, no estado de Nova York. E que diziam assim para eles, padre, muito obrigado, essa vai ser a única coisa que eu vou comer hoje. E um médico amigo deles disse para eles, se uma pessoa tem um infarto aqui, ele não tem aonde ser atendido, e ele não tem o medicamento. Ele vai morrer de dor porque ele não tem uma aspirina, ou não tem uma medicação. Porque ele não tem acesso a nenhum hospital. Porque na entrada do hospital, a primeira coisa, antes de ter a porta, tem o caixa. E se ele não faz o depósito do caixa, ele não entra. E os brasileiros não se dão conta disso. E a Globo só mostra, a Globo, a Bandeirante, é tudo igual, né? Só mostra aquele problema daquela pessoa que morreu lá no pronto-socorro, o lado negativo. E não mostra todos os municípios e todos os sistemas, aonde o sistema está funcionando. E que o professor Belinguer foi um dos grandes padrinhos, como o Varanaguá, tão bem disse aqui. Fazendo esse preâmbulo todo para mostrar, quer dizer, o que nós conquistamos na área de saúde. E no nosso seminário de ontem, foi uma cientista política, uma aluna nossa do doutorado, que é uma cientista política colombiana, e alguns de vocês conhecem, né? A Alejandra. E a Alejandra deixou a Universidade de Paris para fazer o doutorado conosco. Está fazendo uma cor tutela. Então, é sinal que nós estamos avançando um pouquinho, né? Para uma moça deixar a Universidade de Paris para fazer o doutorado em Brasília. É sinal que nós estamos mostrando alguma novidade aí. E ontem ela mostrou o seguinte, dizendo assim que ela ficou fascinada com o sistema brasileiro, e é uma militante. Diz assim, porque é o seguinte, o que é que vocês, e aí estamos nós, Paranaguá. Você, Agenor, Roberto, como é que vocês conseguiram, dentro de todo um Estado neoliberal, criar um enclave sanitário tão progressista? E é verdade. E é verdade. Assim, vocês deviam ter um movimento muito forte. Eu não sei como é que era isso. Aí eu tive que contar para os alunos com a nossa participação direta toda, na oitava, na Constituinte Brasileira, na Lei Orgânica, né? Foi toda uma sequência, aonde o Berlinguer foi um personagem fundamental. Começou com isso aqui, esse livrinho aqui, histórico, Medicina e Política, né? Editado pelo nosso glorioso Sebes, fundado, nós tivemos a honra de sermos fundadores, o Roberto esse dia estava lembrando, nós nos reunimos, o Roberto, Paranaguá, eu, o Carlisle, né? Nos reunimos em 1977, escondidos aos sábados de tarde, ali no subsolo, lá nos fundos dos padres jesuíticos, ali no Centro Cultural da 601 Norte. Em 1977, há quase 40 anos atrás. Ano que vem, daqui dois anos, completa 40 anos. E nós estamos aqui, falando as mesmas coisas, quer dizer, nas mesmas trincheiras. Isso nos dá muito orgulho, quer dizer, não erramos de estrada, né, Paranaguá. Então, logo depois, veio Reforma Sanitária, Itália e Brasil, onde o Gastão Wagner, que vai ser o nosso próximo presidente da Brasco, com a Sônia Fleury, ajudaram ele a escrever. Depois veio Davi Capistano. Eu trouxe esses livros aqui porque eles são históricos, estão guardados aí na nossa biblioteca com muito carinho, né? Então, nós lemos esses livros aqui que o Sebes editou, escondidos no tempo da ditadura, viu gente? Isso aqui ficava embaixo da cama, passava de mão em mão, né? Encebados e tal. Esses aqui estão guardados com muito carinho. Então, o professor Belinguer, realmente, as produções dele, ele na época era deputado na República Italiana, ele nutria, nos nutria com essas coisas. Mas eu vou deixar o Roberto falar mais nessas coisas e vou dar um salto para a bioética, que eu acho que é a razão mais de eu estar nessa mesa, né, Roberto? Então, o professor Belinguer teve todo esse lado aqui que o Roberto vai falar, depois a participação dele na oitava, etc. Ele, no começo dos anos, final dos anos 80, e aí foi basicamente esse primeiro livro aqui, ele começou, ele descobriu a bioética, ele descobriu a bioética e em 91, de 90 para 91, eu, 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 eu tinha sido decano de extensão, a ditadura terminou em 85, o Cristóvão Buarque foi reitor da UNB de 85 e 89, eu fiquei como decano, pró-reitor de extensão aqui da UNB, terminou a gestão do Cristóvão em 89, eu fiz concurso para titular da UNB no final de 89, depois de, uns seis meses depois de terminar da gestão do Cristóvão, e aí disse, o que que eu vou fazer? Está na hora de eu dar uma saída, fazer um pós-doutorado, e pensei, foi um momento muito feliz da minha vida, vou fazer, eu gostaria de ir para Roma, uma cidade que eu adoro, né, seria um sonho estudar com o Giovanni Berlinguer, nesse momento da minha vida, e consegui realizar esse sonho, né, aí pedi para o Aroca fazer uma carta de apresentação para mim, pedi uma para o Márcio Almeida, lá de Londrina, que na época era comunista, hoje está, infelizmente, no PSDB, alguns se desgarram, ninguém é perfeito, continua nosso amigo, mas ninguém é perfeito, pobrezinho do Márcio, errou a estrada, e o terceiro para o Eleutério, nosso querido e saudoso Eleutério, o Eleutério, depois veio a ser, até ajudei a orientar a tese do Eleutério no final, ele ficou doente, acabou não terminando, infelizmente, mas aí os três, três cartas, mandei para o professor Berlinguer, isso em final de 90, pedindo para ele se ele me acolheria, e aí respondeu na hora, que me acolheria com muito carinho, e tal, fiz um projeto de pesquisa para a CAPES, que aceitou, em setembro de 91, me mandei para a Itália estudar com o professor Berlinguer, ele já tinha escrito esse livro aqui, Questões de Vida, Ética, Ciência e Saúde, traduzido pelo SEBS, sempre pelo SEBS, com a UCITEC, o Davi Capistano teve um papel muito importante aqui, aqui até tem um, tem uma dedicatória pessoal do Giovanni, pervonei um recordo de una proficua colaborazione e de una fraterna amisticia, que durará no tempo, bonito né, com recordação de uma proficua colaboração e de uma fraterna amizade que durará no tempo, Giovanni, isso aqui é de março de 93, quando eu estava voltando da Itália, mas isso aqui é um livro em português né, ele saiu na Itália em 91, aqui em 93, então ele já estava começando a escrever, quer dizer, um livro de ética que ele escreve em 91, ele começou a trabalhar isso aqui em 89 né, mais ou menos 89, 90, ele começou a trabalhar um pouco com autores como Hans Jonas né, e ele não, e o Giovanni, isso que é o interessante, os nossos alunos de bioética aqui presentes, são muitos né, fico contente de vê-los aqui, sabem que a bioética basicamente ficou conhecida internacionalmente por aquela fundamentação de Bichamp e Childress, uma bioética muito biomédica e muito biotecnológica né, fundamentada em dois autores dos Estados Unidos, com uma visão muito restrita e que nós nunca seguimos, seguimos sim, mas de uma forma muito crítica, e o Giovanni nunca, nunca, eu nem, nem estudando com ele, ele nunca me mencionou Bichamp e Childress, ele ia trabalhando a ética dele, a ética da vida, a ética natural, a ética cidadã, com autores europeus dentro da visão humanista europeia, então é muito natural, eu aprendi uma bioética com ele, muito ligada intrinsecamente, intestinalmente, à saúde pública, que era de onde a gente vinha, todos nós viemos desse campo da saúde pública, então eu aprendi muito, quer dizer, como eu já tinha essa fundamentação da saúde pública, um compromisso social da nossa história aqui, de luta pela reforma sanitária, foi isso que eu incorporei com o Giovanni, para mim foi muito natural, então quando eu cheguei da Itália em 93, depois de trabalhar dois anos com ele em Roma, eu falo um pouco mais disso logo a seguir, e que nós, implantei a primeira disciplina de bioética aqui no UNB, foi em agosto de 93, então é uma disciplina de introdução à bioética que faz desde então, que nós vamos todos os semestres, é uma disciplina de graduação, onde os nossos alunos de pós-graduação fazem o estágio de mestrado e doutorado, muitos daqui já fizeram esse estágio, já deram aula lá, e os que não deram vão ter que dar, porque ela é obrigatória no doutorado, e que está sendo muito bem avaliada pelos alunos de graduação, impressionante, o departamento de saúde coletiva tem uma avaliação dos alunos de graduação com 4,04, até 5, a média do departamento, e nessa disciplina a nossa avaliação é quase 4,5, os alunos do estágio estão tendo nota mais alta na avaliação do que os professores do departamento, o que é um orgulho, e o sinal que a disciplina está boa, e a fundamentação que a gente dá é essa linha que o Giovanni Berlinguer nos ensinou, nessa sequência da saúde pública, em que a gente imprimiu, primeiro para essa disciplina, depois para o curso de especialização em bioética, que começou em 98, que já está na 17ª edição, que muitos daqui já fizeram, a Shirley, que está aqui, está fazendo agora, é a única da especialização, muitos já fizeram, enfim, e é o curso de mestrado e doutorado específico de bioética que começou em 2008, programa que já está com cento e tantos alunos, já está na 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, já está na 8ª turma, a 8ª edital, e a especialização já está no 17º, então na especialização nós já formamos mais de 400 especialistas para o Brasil, para comitês de ética e pesquisa, para comitês de ética clínica, e obviamente esses alunos e no mestrado e doutorado já são quase 100 entre mestres e doutores que saíram do programa, e esses todos estão saindo com as ideias do Berlinguer, porque nós estamos aqui reproduzindo essas sementes que ele nos, que ele botou nos nossos cérebros, nas nossas ações, né, e é assim a vida, quer dizer, esse é o grande legado que um professor deixa, né, deixa para a gente, a gente vai deixando para os nossos alunos, que vão deixando para os alunos dele, e eu acho que essa é a alegria de um professor, que se ele estivesse aqui, eu tenho quase certeza que era isso que ele ia estar dizendo para nós, né. Pois bem, então na Itália, quando eu fui para a Itália, em 91, ele já estava animado com a bioética. O meu projeto, eu confesso para vocês que era um projeto super ambicioso, eu não sabia bem o que eu queria, né, mas eu tinha uma ideia, disse assim, olha, o mundo estava muito inquieto, tinha caído o muro de Berlim na época, né, e na Europa, quando eu cheguei, estava ocorrendo uma grande discussão, muito interessante, que até comentei ontem com os alunos, né, eles estavam levantando alguns nomes, como por exemplo, o Michael Walser, né, que é um sociólogo estadunidense de esquerda, né, e ontem foi mencionado, ele num, num dos debates com os nossos alunos na disciplina, ontem não, ontem, ontem, na disciplina de terça-feira, que é a biótica e saúde pública, e eu lembrei de, não, não é só o Michael Walser, tem um brasileiro no meio dessa turma, e já vou mencionar qual é. A esquerda europeia fez um grande painel de discussão que foi feito em Turim, em Roma, foi feito na Inglaterra, na França, em vários países, na Alemanha, que era, chamava em inglês, what is left, o que que é esquerda? Era uma tentativa de, assim, depois do muro de Berlim, da questão do comunismo russo, aquela, o que que ficou da esquerda, né, então, estavam chamando expoentes do novo pensar à esquerda. Então, o Michael Walser foi um dos chamados, né, ele tem um livro interessante publicado aqui no Brasil que se chama-se Da Tolerância, e um deles era o Mangabeira Unger, brasileiro, Mangabeira Unger, né, que é um pensador interessante, tem coisas que a gente não concorda, mas é um sujeito inquieto, né. Pois bem, então, nessa época, o que que eu vou fazer? E a gente já tinha um impacto na área de saúde, certos mitos estavam acabando e tal, né, aí o meu projeto era o seguinte, o processo, eu queria estudar o processo de saúde e doença, eu tinha escrito um trabalho junto com o Eleutério um pouco, sobre o processo de saúde e doença publicado na revista Humanidades, o Eleutério era meio co-editor da revista Humanidades, que é uma revista que existe até hoje na UNB, e o Eleutério, por que que você não estuda isso? Eu vou estudar isso aqui, então, era o processo de saúde e doença na perspectiva conceitual de um mundo em transformação, quer dizer, o mundo está mudando, como é que vai ser o processo de saúde e doença nesse mundo em transformação? E eu queria fazer um estudo comparativo entre a reforma sanitária brasileira e italiana, ver se eu conseguia pegar alguma coisa conceitual daí para estudar essa questão epistemológica do processo de saúde e doença. Aí, quando eu chego na Itália, a primeira coisa que eu fiz, eu não tinha lugar onde ficar, ainda fui para o hotel e liguei para o professor Berenguer, assim, professor, cheguei, oh, bem-benuto, né, o Giovanni sempre era muito alegre, muito, bem-benuto, e é lora, cosa facciamo, né, o que é que vamos fazer? Ele disse, olha, eu estou à sua disposição. Dizia ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu tinha chegado um domingo, dizia ele, amanhã e terça eu estou fora de Roma, quarta-feira eu estou aqui. Ele já era senador na época, já tinha passado do estágio de deputado para senador, imagina, senador da República Italiana, Itália, quinta economia do mundo na época. Ele disse assim, olha, vamos fazer assim, bom, quarta-feira de manhã, então, você vem aqui para a minha casa. Eu moro na via San Giacomo, número 4, número 4, cerca da Piazza del Popolo, perto da Praça do Povo, né, na via del Corso. Você vem aqui para a casa, não, mas na sua casa, não, vamos vir aqui em casa, aqui em casa é melhor. 10 horas da manhã. Então, 10 horas da manhã, eu fui lá na casa dele. Uma graça, né, eu nunca tinha tido aquele convívio pessoal com ele, ficamos estudando no escritório dele, uma casa enorme, que só tem livro para todo lado, livro no teto, e ele tinha o lazer dele, era a marcenaria, então ele fazia mesas, fazia, então todas as estantes que os livros na casa dele, é tudo livro, toda aquela sala da livro, a casa de jantar livro, e ele que fazia as estantes, ele tinha dois hobbies, a marcenaria e a apicultura, a apicultura, ele tinha uma chacarazinha perto de Roma, onde ele tinha as abelhas dele lá, e volta e meia, ele me levava lá, eu ia junto com ele, e ele me dava de presente os potezinhos de um mel maravilhoso, que era o mel das abelhas dele lá, né, eu ia com ele, com a Juliana, a esposa dele, com amizade, assim, um momento, assim, de um lazer indescritível, que eu ficava, assim, degustando as palavras daquele sábio homem, e foi engraçado, esse dia que eu fui na casa dele, ele, aí quando chegou lá por volta de uma, uma e pouco, não tinha ninguém em casa, eu vi que não tinha barulho, as duas filhas já casadas, o filho, o filho dele é maestro, acho que estava em San Francisco, na Califórnia, estudando música, e aí ele me disse, olha, vamos comer alguma coisa, mande-se algo, alguma coisa? Eu disse, ah, claro, professor, mas eu vou sair, que hora eu volto, o senhor quer continuar? Ele, não, a minha esposa está viajando, a Juliana, a esposa dele, é diretora de cinema, né, fez filmes, inclusive, na China, né, ele disse, é um amigo pessoal do Roberto Benigni, ela era amiga pessoal da Irene Papas, para vocês verem, quer dizer, a relação dele, a Irene Papas ia jantar com a Juliana, o Roberto Benigni, para ir almoçar com esse domingo em casa, é uma coisa assim, né, esses comunistas italianos, todos muito, muito cordiados, e muito amigos, né, e simples, pessoas muito normais, né, e aí ele disse, não, vamos comer aqui em casa, vamos para a cozinha, eu vou fazer uma pasta, vou fazer uma massa, e nós almoçamos, aí fomos para a cozinha, o Berlinguer, o senador italiano, cozinhou para nós dois, eu lavei os pratos, e digo assim, olha, igual os nossos senadores, né, parece a mesma coisa, a simplicidade, então almoçamos na cozinha nós dois, e continuamos trabalhando, aí ele me disse, escuta, eu volnei, olha, eu já, só no VEC, estava velho, ele estava mais novo do que eu hoje, ele devia estar com o que, em 91, o Giovanni é de 24, de 94, de 94, de 94, de 94, de 94, ele não tinha feito 70 anos, ele estava com a minha idade hoje, ele estava com a minha idade hoje, quando eu cheguei lá, 68, por aí, 67, 68, ele disse assim, olha, eu com todos esses anos de saúde pública, eu lembro bem a frase dele assim, eu odetizo de cambiar a área de estrada, eu decidi de mudar de estrada, mudar de caminho, né, eu estou agora apaixonado por um negócio aí chamado bioética, e eu, bioética, eu já vi essa palavra, o que é isso, Giovanni? Eu queria chamar de professor Beliguer, senador, dizendo, não, você vai me chamar de Giovanni, eu custei a conseguir chamar de Giovanni, chamar de professor, de senador, para, para, aí, pô, ficou Giovanni, né, não queria, ele era muito simples, ele andava de bicicleta por Roma, andava de bicicleta, por exemplo, pegava, botava aqueles negócios assim, para prender a calça, né, para não pegar nas rodas, e saia com a bicicleta, pendurava a pasta aqui na direção, e saia com a bicicleta, e, bonjour, bonjour, todo mundo conhecia ele em Roma, impressionante, mas no centro de Roma não é tão grande, ele era uma pessoa conhecida e muito querida, impressionante. Bom, aí ele me deu, disse, vamos mudar, vamos, eu digo, ah, mas eu tenho que mandar para o Brasil o projeto, pedir licença, porque eu vim para cá com um projeto na Capes, né, aí mudamos o projeto, eu mandei para a Capes, a Capes aceitou a mudança do projeto, porque eu tinha uma bolsa, né, aí ele disse, não, eu queria, gostaria muito de estudar essa questão do mercado humano, a compra e venda de corpos, agora está tendo toda a evolução das novas tecnologias, estão vendendo gametas, vendendo esperma, né, novas tecnologias reprodutivas, vamos estudar isso aí, dizer, vamos pegar Marx como condutor, né, Roberto, o Roberto que é um grande marxólogo, né, o nosso marxólogo principal, né, para a Naguá, pode ser marxólogo, Roberto, estudioso de Marx, razoável, então, aí ele disse, vamos estudar Marx e vamos estudar a exploração da questão da mercantilização humana do mercado primitivo ao mercado tecnológico, do homem vendido inteiro à escravidão ao homem vendido em partes, né, o homem vendido hoje como gametas, como células, etc, etc, e aí saiu o nosso mercado humano, né, o mercado humano que é o livro editado aqui pelo editor da ONB, está na segunda edição, saíram duas edições, duas, três edições na Itália e uma edição em Portugal, eu não sei se saiu em outro lugar, né, foi o meu projeto de pós-doutorado, eu fiquei praticamente um ano dentro da biblioteca do Instituto Nacional de Saúde na Itália, que ele abriu as portas para mim, então fiz um levantamento bibliográfico muito rigoroso sobre isso aqui, e aí fui para a bioética, esse trabalho levou de 91 a 93, os dois anos praticamente que eu fiquei na Itália, né, e eu acho que eu já vou terminando por causa da hora, né, e então, regressei da Itália em 93, quando eu regressei da Itália, ele regressou junto, no mesmo avião, inclusive, porque ele veio para o Brasil, isso foi em março de 93, exatamente para o lançamento, para a apresentação da revista bioética do Conselho Federal de Medicina, que foi lançada o número um em março de 93, que é a revista que existe até hoje, né, e que depois, uns dois, três anos depois, eu vim a ser um dos editores da revista, juntamente com o Gabriel Ozelco e com o Sérgio Biapina, seu conterrâneo, né, por convite deles. Então, Giovanni veio para o lançamento da revista, e daí em diante, a nossa amizade sempre continuou, né, em 99, a deputada Maria José Manin, aqui de Brasília, minha amiga pessoal, médica, né, pediu o título de cidadão honorário de Brasília para o Giovanni, ele foi concedido, então, ele é cidadão honorário de Brasília, e nós pedimos a ele o título de doutor honoris causa da UNB. Então, ele ganhou também o título, na mesma época, foi junto com cidadão honorário e doutor honoris causa da UNB. É um dos grandes, sem dúvida nenhuma, junto com Nelson Mandela e outros, é um dos grandes doutores honoris causa da UNB, né, e com outros professores eméritos que nós temos. Quero aproveitar para fazer um convite aqui, terça-feira de manhã, o nosso querido e grande professor Dória, José Rolfe Dória, vai ganhar o título de professor emérito da UNB, às 10 horas, na reitoria. Eu gostaria de convidar a todos, porque é uma figura querida, extraordinária, o nosso querido Dória, né, aposentou recentemente e vai ganhar o título. Então, aí, o Giovanni se ligou muito mais umbilicalmente com o Brasília, já estava ligado com o Brasília, né. Ele contava sempre uma história e ele escreveu isso aqui, porque ele viajou não só no Brasília, ele andou pelo México, Equador, Colômbia, muitas vezes na Argentina, vários livros dele foram traduzidos, assim como aqui no Brasil, para o espanhol, no México e na Argentina, né, principalmente nesses dois países. Então, ele escreveu uma vez um artigo, né, 20 anos errando pela América Latina, errando com sentido dúbio, dúbio de erro e errante também, errando por aí, né. E esse trabalho foi muito interessante dele pela América Latina. Então, ele também é muito querido nesses países, principalmente na Colômbia, né, com o Saúl, no Equador, com o Jaime Breiro e com os companheiros da esquerda argentina também, com o qual ele teve sempre uma relação quase umbilical. Então, a relação dele com a América Latina sempre foi muito forte, mas muito especialmente com o Brasil. Sem dúvida nenhuma, o Brasil foi o país que ficou no coração dele. Eu termino com duas historinhas dele interessantes. Uma, que uma das vezes, quando ele veio para ganhar o título, ele trouxe as duas filhas, né, muito queridas as duas, e aí ele passou pelo Pernambuco, foi também para o Ceará, né, conheceu o Ceará, tinha um conda OAB lá também. E no Pernambuco, o governador do Pernambuco era o governador Miguel Arraes, né. E o Arraes ficou muito honrado de ter o Berneguer no Pernambuco, ofereceu a casa de praia lá de Porto de Galinhas. Ele disse que assim foram os dias mais, entre os dias mais felizes da vida dele, estavam os dias que ele passou com a Juliana e as duas filhas em Porto de Galinhas. Adorou, né. Foi uma modomia maravilhosa que o governador Arraes proporcionou a ele. O Giovanni tinha um hobby, ele, a família dele toda é natural da Sardenha, o pai dele foi um eminente advogado, e que foi um defensor dos direitos humanos na Primeira Guerra Mundial, já era um comunista da Sardenha, a família deles é oriunda da área de Barcelona, da Espanha, né. Então, ele sendo um sardo, né, de uma ilha que tem mar por todos os lados, ele era um amante da navegação. E ele saía, às vezes, sozinho com as duas filhas, já com quase 70 anos, navegar pelo Mediterrâneo, né, muito, muito. Então, ele adorava a navegação. Então, lá em Porto de Galinhas, ele conseguiu, não sei como, barco, e andava por lá, adorou, né. Então, acho que foi uma história bonita dele aqui no Brasil. A outra história dele, quando ele ganhou o título de cidadão honorário, né, eu até conto essa história num outro livro aí, ele conta essa história que contou isso para a mania e na solenidade de posse. Ele tinha vindo, ele veio ao Brasil a primeira vez em 1950, 51, como presidente da União Internacional de Estudantes. Já era militante jovem, militante de estudantes, né. E veio ao Brasil para ajudar a UNE aqui nos encontros latino-americanos e tal. E aí o Lacerda, que era um deputado carioca, né, de direita para burro, tentou depor Getúlio Vargas, era um... Outro ex-comunista. Outro ex-comunista, um derrubador de presidentes, né, impressionante o Lacerda. E o Lacerda disse, esse sujeito aí não é italiano e não é Giovanni Berlinguer, isso é um comunista russo, o nome dele é Goffrey Berlick. E temos que ser expulsado do Brasil, ele é um perigo para o país, né, queria expulsar o Giovanni do Brasil. Não conseguiu expulsar o Giovanni, mas quase expulsaram ele do Brasil na época. E o Getúlio Vargas era presidente, foi em 50, 51, era presidente eleito já no final, antes de se suicidar. Então o Giovanni, quando tomou posse aqui como cidadão honorário de Brasil, assim, eu queria agradecer muito a deputada Maria José Maninha, porque eu quase fui expulso desse país por ser comunista, né. Então agora, como cidadão honorário de Brasil, não podem me expulsar mais. Agora eu estou me sentindo seguro. Então ele tinha essa veia também muito, muito sensível, né, muito agradável. Ele não era cômica, mas sempre muito risonha, né, nas conferências dele sempre eram muito leves. Ele tratava dos temas da maior agudeza e da maior dureza de uma forma leve, né. E mesmo quando existiam temas duros, eu invejava isso dele, né, porque eu sou uma pessoa mais dura nas coisas. Ele tratava, mesmo das coisas contraditórias, difíceis, sempre com uma leveza e com uma sensibilidade extraordinária. Dos grandes mesmo, né, dos grandes pessoas que conseguiam passar por cima dos grandes temas, deixando um legado, deixando exemplos, né, e deixando reflexões profundas sempre. Era um homem de uma reflexão muito profunda. E uma coisa, viu, Roberto, que você falou naquele debate que nós fizemos na TV UNB, né, que além de, mais do que tudo, quer dizer, ele era um grande pesquisador, uma grande pessoa, mas um grande amigo, né. Nunca mudava. Você encontrava com o Giovanni, era aquela alegria e aquela espontaneidade, como se você fosse a pessoa mais importante do mundo, né. Sempre você era a pessoa, e você se sentia com ele uma pessoa super importante, mesmo que não fosse, né. Então, todos se sentiam, porque ele tratava todos muito bem, né. A quantidade de vezes que almocei com ele em Roma, eu lembro ele cortando o pão com a mão ou fazendo uma massa para nós. São coisas que me emocionam, né. Um homem realmente muito grande, que deixou no coração de todos nós exemplos extraordinários. E como sanitarista, uma coisa extraordinária. Só para terminar, ele depois foi membro do Comitê Internacional de Bioética da Unesco, né. Hoje eu faço parte desse comitê, então, para mim, é um orgulho isso, fazer parte de um comitê onde ele fez parte. E ele, quando a esquerda foi para o governo italiano, né, agora já nos anos 90 para os anos 2000, ele ficou presidente do Comitê Nacional de Bioética da Itália, né. E como presidente, ele passa a ser como ex-presidente, e depois sempre presidente de honra, eles colocam isso, né, como presidente de honra. Ele foi, então, deputado três vezes, senador duas vezes, e daí, na última vez, foi deputado uma vez mais como deputado do Parlamento Europeu, né. Ele já estava aí, já com mais de 80 anos. Aí todo mundo diz, mas não é possível o Berenguer vai se candidatar de novo. E, mas não é, ele não queria. Mas o partido, lá pelo modelo europeu, botaram ele, disse assim, o Berenguer tem que ir para o Parlamento Europeu. Então, botaram ele numa área, lá na Emília-Romanha, onde os comunistas eram muito fortes, que certamente ele seria eleito, porque ele tinha que estar no Parlamento Europeu como um candidato forte, né. Era uma área, porque lá não é que o cara fica no Estado, o partido põe aonde quiser o candidato, né. Então, ele foi lá numa área que o partido, esse partido comunista, na época, já era o Partido Democrático Social, né. E ele, então, teve mais esse mandato para terminar, né. Na Itália, na bioética, ele foi o relator da lei do aborto, né. Além de ser o relator da lei da reforma sanitária, que o Roberto certamente vai falar, ele foi o relator da lei do aborto, que foi uma lei fundamental na Itália. E aí que ele começou realmente, foi o primeiro, o primeiro, digamos, o primeiro link que ele teve com a bioética, né. Porque aí ele se deu conta que esses temas morais eram temas muito complicados. E aí eu termino com essa, agora realmente eu termino, né. Agora realmente eu termino. Quer dizer, a lei do aborto foi muito dramática na Itália, porque ele foi o relator, isso foi uma discussão de mais de ano, ano e meio na Itália, foi em 79. E ele sendo o relator, um comunista, né, ateu, e o Partido Democrático da Cristão, na época, era muito forte. O primeiro-ministro italiano era o Giulio Andriotti, né, que foi sete vezes o primeiro-ministro da Itália. E o Giulio Andriotti foi desmascarado anos depois, porque ele todo domingo de manhã, às sete horas da manhã, ia comungar na mão do Papa. Ele ia lá na missa que o Papa rezava às sete horas da manhã e comia óssea lá, todo domingo de manhã. E aí aparece uma fotografia do Giulio Andriotti num jantar com todos os capos da máfia da Sicília tomando vinho e se divertindo lá. Aí ele caiu e caiu em desgraça mesmo, né. Esse Papa argentino está mostrando agora as ligações do lado sujo da Igreja Católica Italiana mundial com a máfia, né. Está mostrando e está tendo coragem de botar as coisas para fora. O nosso querido amigo Léo Pessini, que hoje é o coordenador, é o chefe mundial dos camilianos, foi eleito com quase 90% dos votos e está em Roma, o Léo hoje é poderoso. O Léo foi substituir o chefe mundial dos camilianos porque o chefe mundial dos camilianos estava envolvido com a máfia até o pescoço, né. E esse Papa aí botou o dedo na ferida e tirou o cara. Quer dizer, você vê que essas coisas, né, aquele Papa, aquele João Paulo I, claro que foi assassinado. Porque aquele Papa estava incomodando. E esse aí está toda hora dizendo, olha, não sei quanto tempo eu duro, não sei quanto tempo eu duro. Não é por doença, não. É porque ele é incômodo. Essa encíclica que esse Papa lançou semana passada é um exemplo para o mundo, né. É um exemplo para o mundo, quer dizer, é um avançadíssimo com poder político extraordinário. Eu até disse, eu criando, nós já estamos ateus há muito tempo, esse Papa está me fazendo balançar de novo, viu. Aí a gente começa a pensar, começa a... Estou começando a ficar com medo, viu, Roberto? Estou perigando de novo. Mas então, eu ia contar uma história para ter... Ah, sim, aí do aborto, né. Então foi muito complicado, porque foi 50,5% a 49,5%. Então a Itália ficou dividida no parlamento, né. Aí o Partido Democrático da Cristã, que era muito forte, exigiu um plebiscito nacional. Aí fizeram um plebiscito, um referendo, chamado na Itália. Então fizeram um referendo. Aí foi uma surpresa. A população italiana estava muito mais avançada no tempo do aborto. E a gente discutiu isso aí muito fortemente, né, realmente. Foi 68% a favor, né. E aí a lei do aborto existiu. E aí disseram, ah, agora o aborto vai ser uma praga na Itália, vai dar problema. E o professor Berlinguer dizia, não, há um pouco de aborto represado e depois estatisticamente vai começar a diminuir, diminuir, porque chega a informação, chega a educação e vai se tornar uma prática residual. E é o que é hoje, né. E aí é a história que eu quero terminar. Aí chegou no Brasil o professor Berlinguer, eu me lembro que uma jornalista perguntou para ele, professor, o senhor foi o relator da lei do aborto. Foi uma jornalista do Conselho Federal de Medicina. O senhor foi o relator da lei do aborto na Itália. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. O senhor é a favor do aborto? Dizia ele, não, minha filha. Eu sou contra o aborto. Mas como o senhor é contra o aborto? Se o senhor for o relator da lei do aborto, dizia assim, o aborto, minha filha, é uma coisa terrível. Não há ninguém que é a favor do aborto. Mas há coisas muito piores do que o aborto, que são as mortes das mulheres pobres, por consequência de aborto mal feito e tal e tal. Então, dentro dos males, a bioética vem como mal menor e tal. Quer dizer, então, ele era essa pessoa que tinha uma delicadeza para tratar dessas coisas. Então, ele conseguiu ser o relator da lei do aborto na Itália, dialogando, inclusive, com a Igreja Católica da Cúria Romana, sem que o próprio Vaticano tratasse o Berlinguer como uma pessoa excludente. Pelo contrário, o Vaticano fez debates sobre determinados temas, por exemplo, da terminalidade da vida, aonde ele era chamado a falar. Eu participei de um debate no Senado italiano sobre a questão do mercado humano, onde eram quase 20 pessoas. Estava o Engerhardt, estava o Peter Singer, a Helga Cusick, que trabalha com o Peter Singer, o Michael Locke, que é um importante filósofo inglês, o Maurício Mori, e esse pessoal, o Engerhardt, o Maurício Mori, defendendo a compra-venda de rins, por exemplo. E, no outro lado, estava o professor Berlinguer, o Monsenhor Elis Gretchen do Vaticano e eu, nós, com a posição igual à do Vaticano, contra a compra-venda de órgãos, com uma visão marxista da não mercantilização do corpo. E o outro lado, que são avançadíssimos no campo moral, são pessoas absolutamente conservadoras sob o ponto de vista político. Então, isso é uma coisa que tem que se entender. O Berlinguer era uma pessoa avançada sob o ponto de vista das discussões morais e avançada também sob o ponto de vista político-social. Então, eram essas palavras que eu tinha a deixar para depois a gente abrir, né? Acho que falei demais. Mas, mais que tudo, o Parnaguá é mais a emoção. Desculpe se eu falei muito, mas é a emoção de lembrar essas coisas do professor Berlinguer, que deixou um legado muito forte para todos nós e, particularmente, para mim, que trabalhei muito próximo a ele e que frequentei a casa dele, que tive o prazer de conviver com a família, né? Então, fica uma coisa muito emotiva. Eu peço desculpa, então, misturando o acadêmico com as emoções, fica um pouco de confusão de ideias. Mas, eu acho que é melhor assim do que fazer uma coisa burocrática, que eu podia trazer os livros, fazer um discurso montado, mas não ia ser real. Real, eu acho que é isso que eu consegui fazer aqui. Pensei ontem até em preparar uma coisinha, uns slides, digo, não, vou chegar, soltar a franga lá e falar o que sair na hora. Então, é isso. Muito obrigado, Parnaguá, por essa oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.